Foi também para realizar o sonho de ter um curso superior que um estudante estrangeiro procurou a justiça. O rapaz de Guiné-Bissau correu o risco de perder a bolsa por falta de documentos. A história desse africano se parece com a de milhares de estudantes estrangeiros que hoje vivem no Brasil. Gente como o Francisco, que deixou a terra natal em busca de um futuro melhor. Vamos sair daqui forçosamente, porque dado o conflito armário que teve na Guiné-Bissau em 1998, esse conflito, ele se for muitas vidas, então ninguém queria ficar assim. Pelo menos, eu posso falar que eu estou aqui estudando, tentar ser o que eu gostaria de ser. Ser um homem da justiça mesmo. Há sete anos, Francisco deu o primeiro passo para a tão sonhada realização profissional. Conseguiu uma vaga no curso de Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Ele foi selecionado pelo programa Estudantes com Vênio de Graduação. O chamado PEC-G é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores. Hoje, quase 3 mil estrangeiros vindos da África, Ásia e América Latina estudam de graça em 89 universidades brasileiras. O projeto também prevê que alunos de baixa renda, como o Francisco, recebam bolsa de um salário mínimo por mês para cobrir gastos com moradia, alimentação e transporte. Mas a regra do governo é clara. Para ter direito a esses benefícios, a pessoa deve provar que vive legalmente no Brasil. Para isso, é preciso apresentar a Carteira Nacional de Registro de Estrangeiro. O documento é emitido pela Polícia Federal, que cobra uma taxa pelo serviço. Para o estudante que não tem como pagar a conta, só existe uma saída, buscar ajuda na Justiça. Foi o que aconteceu com o Francisco. Ele conta que na hora de renovar o visto de permanência no Brasil, não tinham R$ 124 cobrados pelo governo. Eu recorri à Defensoria Pública da União. O dinheiro que ganha é esse aqui. Só que mais multa, com mais essa taxa, mais. E isso eu vou ficar sem comer um dia. Sem essa cédula de identidade estrangeira, o senhor Francisco, como outros estrangeiros, eles não conseguem efetar suas matrículas, não conseguem praticar nenhum ato da vida civil. Com esse argumento, o pedido de Francisco, que queria a isenção do pagamento, foi aceito. Essa desembargadora explica que, mesmo não existindo uma lei específica que regulamente o tema, é possível ficar livre desse tipo de taxa. É que se trata de um direito garantido pela Constituição. O entendimento é baseado no princípio constitucional, primeiro da isonomia, que está lá no artigo 5º, e depois da isenção de qualquer taxa para todas essas documentações para a cidadania. Então, a igualdade entre os estrangeiros e os brasileiros. Para Francisco, essa igualdade conquistada na Justiça já deu resultado. Com o visto de permanência renovado e toda a documentação em dia, ele garantiu o direito de continuar na faculdade e retomar os projetos que fez para o futuro. Esse é um sonho que eu tenho. Estudar, me formar. Se Deus quiser, gostaria de conseguir mestrar. E por mestrado, já ninguém vai me segurar no Brasil. Sério. Lá já vou retornar para o meu país. O meu físico está aqui, mas a minha alma está na Guiné-Bissau. O meu físico está aqui, mas a minha alma está na Guiné-Bissau.